Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com nossos vídeos do Passe Adiante. Eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando nossos vídeos. E como a princesa está mostrando para vocês, olha só que lindo que a gente vai fazer hoje. Lindo e delicioso. Hoje a gente vai fazer berlinesa de chocolate. Olha só, vamos lá para eles saber como que a gente vai fazer essa maravilha. Perfeito. Então vem saber como que a gente vai fazer as nossas lindas e deliciosas berlinesas de chocolate. Vem cá minha princesa. A gente vai usar aqui, gente, olha 500 gramas de farinha de trigo, de preferência sem fermento. Vamos adicionar também 70 gramas de açúcar refinado. Vamos colocar aqui, olha, 25 gramas do nosso leite em pó. Se você não tiver o leite em pó, pode usar o leite comum, tá? Pode usar 50 ml, tá bom? Vamos colocar 5 gramas de sal. Vamos colocar também 15 gramas do nosso melhorador de trigo. E vamos adicionar aqui, vamos adicionar aqui 50 gramas do nosso fermento fresco. Se você estiver usando o seu fermento seco, pode adicionar aí 30 gramas que é o suficiente, tá bom? Então a gente vai colocar aqui e vamos misturar. Olha, perfeito. Depois de misturadinho aqui os nossos ingredientes secos, nós vamos colocar aqui na nossa mesa e vamos adicionar agora os ingredientes úmidos. A gente vai colocar aqui, olha, 30 gramas da nossa margarina ou manteiga, se você estiver usando a manteiga. Vamos colocar aqui também um ovo inteiro. E vamos adicionar aqui agora a quantidade de água até o ponto da nossa massa não ficar. Nenhuma massa muito seca, mas também não é muito úmida, tá? Então vamos lá. Perfeito. Aí, já chegamos no ponto da nossa massa. Comecei por mostrar pra vocês, olha, a massinha aqui, olha, pegando, ó, tá vendo? Com a palminha nas nossas mãozinhas, é só a gente ir, ó, esticando a massa, joga um pouquinho de trigo até a gente chegar no nosso ponto de velho. Pra gente acelerar o processo, eu vou passar ela no cilindro e aí eu vou deixar descansando 10 minutinhos. Aí a gente vai dividir a nossa massa em pequenas porções, aí vai deixar muito a critério de vocês. A gente vai pesar com aproximadamente 60 gramas, tá bom? Que é o tamanho dos nossos berlineiros, fica bonitinho, tá? Coitado. Perfeito. Aí a minha princesa tá mostrando pra vocês que eu já deixei já algumas pecinhas aqui já boleadas e aqui eu já deixei algumas aqui pra gente poder fazer junto. Então, alguns amigos perguntaram, adios, como é que faz pra bolear massa? Gente, olha, super simples. É só você colocar aqui, olha, já praticamente aqui, olha, já tá fechadinho, ó. Já é uma bolinha já feita, tá vendo? E aqui, olha, só com o movimento dos seus dedinhos aqui, ó. Isso daqui, ó, você vai ganhando prática em você, ó, bolear. Isso aqui é o quê? É você levar, ó, e fazer a bolinha, ó. Então isso aqui, olha, é um movimento que faz com que, olha, a sua massa, ela vai selando, ó. Ela vai fechando, ó, tá vendo? Então isso aqui, olha, é super simples, não é difícil, tá super fácil de fazer. Então vamos lá de novo, amor, ó. Desse jeitinho que tá a sua massinha, só você aqui, ó, já fazer um côncavo aqui, ó. E, ó, levar, ó, aperta um pouquinho, ó, e vai fazendo esse movimento aqui, ó, ó. Vai apertando aqui o fundo da sua massa, ó, dá pra ver, amor, ó. Ó, aqui, ó, vai fechando ela, ó, vai boleando e ela vai fazendo, ó, fechando aqui o fundinho da sua massa, ó. Ó, é só fazer aqui, ó, gente, que logo, logo você vai ganhando prática. Não pode desistir não, tá bom? Ó, fechamos aqui a nossa massinha, ó, ficou perfeita, ótimo. Então agora aqui a gente vai dispor de uma forma, aqui só polveada com trigo, tá bem? Aqui não precisa colocar óleo nem nada. É só jogar um pouquinho de trigo e aí a gente vai dispor aqui as nossas, os nossos, as nossas berlonesas da seguinte forma. Vamos colocar aqui e vamos deixar elas crescerem aqui, gente, olha, 80% do tamanho que vocês estão vendo aí. Aí a gente vai fritar em um óleo frio, não é um óleo quente e não é um óleo pelando, porque tem alguns amigos aí que acabam deixando o óleo muito quente e aí ele frita muito rápido. Então, antes de fritar, eu mostro pra vocês como que a gente vai fazer. Aguenta aí! Perfeito, gente, olha, minha princesa tá mostrando pra vocês que já está no momento em que nós vamos fritar as nossas berlinesas. Olha só que lindos! Então agora aqui nós colocamos aqui um óleo no tacho e o nosso óleo aqui, olha, tá num fogo bem baixinho e a gente vai adicionar aqui, olha, aproximadamente umas 5 ou 6, depende, lógico, do tamanho do tacho que você for fritar. Então é interessante que a gente deixe um certo espaço pra eles poderem estar crescendo. É interessante, como eu disse pra vocês, gente, é uma gordura fria, tá? Porque ela tem que fritar devagar pra que ela não ocorra de enrugar e também enxupar demais o óleo. Então o interessante é que ela frite bem devagarzinho. Então a gente vai aí fritando devagarzinho uns 3 a 4 minutinhos de um lado, mais 3 a 4 do outro, até eles ficarem douradinhos, tá? Então vamos fritando aqui devagarzinho. Perfeito! Aí a minha princesa tá mostrando já como é que já está frito, né? Já fritei aqui dos dois lados, ó, como vocês podem ver, ó. A gente desvira novamente pra que a nossa gordura fique pro lado de baixo, tá certo? Então agora aqui a gente vai tirar. Eu normalmente gosto de escorrer ele numa grade. Essa gradinha aqui eu tenho é uma de uma geladeira que a minha princesinha tinha e eu já tirei somente pra gente fazer escorrimento assim mesmo, ó. Então aqui você vai colocando no seu, se você quiser também no seu papel absorvente, aí o papel toalha, né, que chupa e a gordura. E aí a gente vai deixar eles aqui, olha, até eles esfriarem. Aí é lógico que a gente vai mostrar pra vocês como é que a gente vai confeitar. Então agora eu vou acabar de fritar todos e já mostro pra vocês já. Vamos lá! Perfeito, gente! Olha, nossas belinesas já estão já frias, como vocês podem ver, ó. Deixei algumas mais moreninhas, outra mais branquinha. Mas olha, gente, olha, não verte nada de gordura. Olha, a massa é super fofinha. Então agora vem o momento aí da gente fazer a nossa mágica. Primeiramente, nós vamos misturar aqui o nosso chocolate. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate ao leite derretido, juntamente com 50 gramas do nosso creme de leite. Então aqui a gente vai misturar. Perfeito, olha, já misturadinho. Olha só que creme maravilhoso! Então agora aqui a gente vai fazer desta forma aqui. Vamos pegar aqui as nossas belinesas e a gente vai fazer o seguinte. Normalmente, um sonho, você parte ele ao meio e você recheia. E aí, lógico, você come com o açúcar. E aqui a nossa maneira é diferente. A gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, amor, ó. Você vai fazer, olha, um círculo como se fosse um côncavo aqui, ó. A gente vai fazer desta forma, ó. Você vai fazer com a faca. Ó, vamos cortar aqui. O centro até embaixo. Não chegando, logicamente, né? Até o outro lado, né? Ó, vamos fazer desta forma aqui, ó. Esse côncavo aqui, ó. Perfeito? Ali, deu pra entender, certo? Aí a gente vai vir com o nosso creme de confeiteiro, que a gente já mostrou pra vocês como que a gente faz. Vou deixar na descrição do vídeo também pra vocês verem, tá certo? Então aqui agora, olha, a gente vai encher isso aqui, ó. Ó, desta forma aqui, olha só. Aí aqui, você vai pegar a cabecinha dele e vamos dar aquela leve apertadinha. Ó, já tá lindo, né? Imagina. E aí agora a gente vai pegar o nosso pincel e vamos pincelar o nosso chocolate aqui, ó. Por cima do nosso, da nossa berlineza, ó. Desta maneira aqui, ó. Normalmente ela vai ficar até mais fechadinha, mas eu cobri bastante creme. Então aqui, olha, você vai colocar a quantidade de creme, o chocolate. Enfim, aí você que vai ser, ó, do seu agrado aí, ó. Meu Deus. Ai. Já pode comer já, amor? Tem que esperar, né? Então tá certo, olha. Tá vendo aí, ó? Olha só. E aí, você vai fazer, logicamente, aí o confeito. Se você quiser jogar chocolate granulado por cima, se você quiser jogar raspas de chocolate, enfim. O que você quiser, ó. E aí a gente vai deixar eles aqui, pra eles acabarem de escorrer e deixar, logicamente, mais bonito do que vocês já estão vendo. E aí, então, pra gente terminar, eu vou acabar de fazer todos aqui. Eu vou colocar ali e mostro pra vocês o estado final, tá? Aguenta aí. Difícil, né? Olha, gente, realmente a gente não tem muito o que dizer, não. Porque, olha, que lindo que ficou. Eu tenho certeza que vocês fazendo, vocês também vão adorar. Então, pra gente ver como é que está o nosso, as nossas berlinesas. Então, vamos pegar um aqui, amor? Olha, eu vou colocar esse daqui no nosso pratinho. E aqui, hum, hum, já lambeu no chocolate. E aqui a gente vai abrir pra gente ter uma ideia do que é que a gente está falando. Então, ó, aqui, ó, olha só a casquinha cremosa que fica. Ah, uau, uau, uau. Olha, eu peguei uma faca aqui, olha, que é pra destrunchar mesmo. Olha só. Gente, olha, que coisa mais linda e mais gostosa. Então, agora a gente vai ter que melar tudo, né? Olha só. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Eu acho que eu até badei, né? Meu Deus, olha, gente. Eu sou até muito suspeito, porque, olha, sonho, helinesa, olha, é maravilhoso. A gente só dá sugestão mesmo de vocês fazerem com o chocolate preto, mas você pode fazer também com o chocolate branco, que também fica maravilhoso. Olha, a gente gostaria imensamente de agradecer a todos aí que estão acompanhando nossos vídeos. Você que chegou agora, se inscreve no nosso canal. Põe um joinha pra gente também, acompanha as nossas outras receitas. A senhora lá acompanhou pra quando a gente colocar uma receita não, vocês estarem recebendo em primeira mão. Manda as fotos dos resultados das receitas pra gente, da sua família, lá pro nosso site, pra gente colocar um carinho de fã. Então, todo fim do mês é uma forma de a gente poder compartilhar com todos os carinhos que a gente tem com vocês. A gente passa a postura também, se caso, se interessar, nenhuma forma de a gente ajudar vocês e ajudar a gente. Gente, muito obrigado. Continuem passando adiante e até a próxima.